Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! História completa, My Little Pony, Amizade é Mágica 1. Bom, agora eu não sei se esse 1 aqui é a primeira parte, mas enfim, é lá do canal do Hora da História Conversa Tum. E eu vi que esse foi um dos vídeos mais pedidos por vocês aqui nos comentários. Eu demorei um pouco pra trazer porque, né, são 51 minutos de vídeo. Eu ia fazer em live, mas eu decidi fazer em off mesmo, até pra poder adiantar aqui algumas coisas. Vocês sabem que a minha vida é um pouco corrida, inclusive esses dias eu estava meio que passando mal. Então eu até postei vídeos aí um pouco atrasado, de repente vocês perceberam isso ontem. De qualquer forma eu estou trazendo aqui pra vocês, sem enrolação, vamos começar logo porque o vídeo é longo. Eu só peço por favor pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar as notificações. E bora ver esse vídeo aqui pra poder ver se eu me torno um brone. Só que não. Do jeito, você já sabe, a espada do negão tá ali em cima, né, a Black Shark. Vocês podem pegar e beijar à vontade, continuar me dando visualizações. E aproveitando a nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Mária. Há muito tempo atrás, Celestia e Luna eram duas irmãs que governavam e traziam harmonia ao reino de Equestria. Celestia era encarregada de subir e descer o sol todos os dias, enquanto a Luna fazia o mesmo com a Lua. Só que com o tempo, a Luna ficava cada vez mais ressentida. Porque todos os pôneis aproveitavam o dia e o sol da Celestia. E quando chegava a noite, eles estavam cansados e dormiam sob a sua linda lua. E todo esse sentimento negativo acabou a corrompendo. A transformando em uma unicórnio das trevas, a Nightmare Moon. Que levantou a lua sob o dia, encobrindo o sol para assim trazer a noite eterna. Celestia então, mesmo relutante, usou os elementos da harmonia que baniram a sua irmã em sua própria lua durante mil anos. E assim, Celestia continuou o reino de Equestria sozinha. E você, querido fã de My Little Pony, deve ter escutado essa história um milhão de vezes. Porém, não é aqui que a história verdadeiramente começa. Vamos nos aventurar nesse gigantesco universo que engana muita gente e que acha que é apenas um desenho infantil. E antes de começar, eu gostaria de pedir um favor a vocês. Comenta aqui embaixo qual é o seu personagem favorito de My Little Pony. É, o meu personagem favorito de My Little Pony é o Tubarão. Eu lá tenho cara de assistir My Little Pony, rapaz? Calma, cara. Me ajuda muito no engajamento e a gente vê aí qual é o favorito de vocês. E não esqueça de deixar o seu like que também me ajuda muito e é rapidinho pra vocês aí. Além de se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas histórias. Com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de My Little Pony, a amizade é mágica. Há muitos e muitos anos atrás, um bode tirano conhecido como Grogar se declarou imperador de diversas terras e fazendas, criando diversos monstros e causando muitos problemas pra população. Isso até o Gust, o Grande, conseguir roubar o seu sino místico, que era uma espécie de talismã e fonte do poder de Grogar, levando-o até o topo do Monte Everhuff e selando-o em um campo de força mágico, libertando o povo da tirania de Grogar que agora estava fraco demais. E esse povo era dividido em três tribos, os Pegasus, os Unicórnios e os Pôneis Terrestres. E embora elas fossem tribos diferentes, elas dependiam uma da outra pra sobreviver. Os Pôneis Terrestres eram mais ligados com o solo, então eles cultivavam plantações que alimentavam todas as tribos. Os Pegasus usavam as suas asas pra conseguir controlar o clima e os Unicórnios com seus chifres e magia eram carregados de subir e descer o sol e a lua, pra que assim existisse o dia e a noite. Caraca, viagem, vixos, nós. E assim as tribos viviam em uma paz relativa, até que eles foram atacados pelos Ventanosos, que trouxeram uma grande nevasca que acabou com quase toda a plantação dos Pôneis Terrestres. Sem essa comida, logo os Pôneis passariam fome. Então os líderes de cada tribo se reuniram e eles precisavam entrar em um consenso do que eles iriam fazer. Porém, eles não paravam de brigar e jogar a culpa uns nos outros. Isso tá parecendo mais a nossa realidade, mas só que com cavalos. Eu digo, com Pôneis e Pegasus. E... 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 E assim eles decidem se separar e cada um buscar a sua nova terra. Só que eles acabam encontrando e brigando pela mesma terra. Só que o que eles não perceberam era que os Ventanosos se alimentavam do ódio e da discórdia. E assim eles continuaram a brigar até quando estavam na pior das situações. E isso fez com que eles congelassem, da mesma forma que estavam seus corações. Porém, os ajudantes dos líderes ficaram juntos. Entenderam a situação e confessaram que não se odiavam. Afinal, todos eles eram pôneis de qualquer forma. E essa atitude fez acender o fogo da amizade. Que acabou com os Ventanosos e derreteu todo o gelo. E mais uma vez, o poder da amizade vence. Versão Brasileira. Alamo. Ai, que delícia! Assim, os três líderes viram como a harmonia havia vencido a frieza e o ódio. Eles concordaram então em compartilhar aquela terra que agora se chamaria Equestria. Então depois da sua fundação, o poderoso unicórnio conhecido como Starswar, o Barbudo, acabou se tornando o mentor de duas princesas recém-coroadas que eu acho que você já conhece. Tá parecendo, mas eu nunca assisti, mas parece aqueles personagens lá de Harry Potter ou então de Senhor dos Anéis. Eu só esqueci o nome agora. Enfim, é... Eu esqueci o nome. As Poderosas Celestia e Luna. Que eram pôneis alicórnios que tinham os chifres e também as asas. A Celestia era mais experiente. Então depois de um tempo, ela aprendeu a habilidade de levantar e abaixar o sol sozinha. E antes essa tarefa era a do Starswar junto com outros cinco feiticeiros unicórnios. E eventualmente com o tempo, a Luna também aprendeu a levantar e abaixar a lua sozinha. Dessa forma, as duas traziam o dia e a noite. Num jogo de harmonia e equilíbrio para o mundo. E assim Equestria pôde evoluir e se desenvolver. Só que isso também chamou a atenção de diversas criaturas perigosas. Que ameaçavam e queriam tirar vantagem do reino. Como por exemplo, os irmãos T-Rex e Scorpion. Que queriam roubar a magia de Equestria. Porém, o Scorpion acabou conhecendo mais os pôneis. E isso fez ele criar uma empatia por aqueles seres. E desistir dos seus planos. Então ele vai até o seu irmão para tentar dialogar e fazer com que ele desista também. Só que claro, ele se recusou. E dessa forma, o Scorpion acabou alertando as princesas. Voltando para sua terra natal. Enquanto o Tark foi preso no Tártaro pelos seus crimes. Outra ameaça foram as sereias. Morai? Dajio, Sonata e Arya. Que ganhavam cada vez mais poder. Se alimentando das energias negativas dos pôneis. Elas estavam trazendo grandes problemas. Até que um unicórnio chamado Stygian reuniu os seis dos maiores heróis da Terra. Que eram tão poderosos e importantes. Que acabaram ficando conhecidos como os seis pilares da antiga Equestria. E um deles já é o nosso conhecido Star Swirl. Que acabou banindo as sereias para o outro mundo. Acreditando que naquele universo elas não poderiam fazer nenhum mal. Por enquanto o problema estava resolvido. Mas algo pior estava para acontecer. O Stygian, que também queria fazer parte desses grandes pôneis. Acabou pegando os artefatos de cada um deles. Para sim poder fazer uma cópia. Só que os pilares acabaram entendendo mal o que ele queria de verdade. E acabaram banindo o Stygian. Ele ficou extremamente ressentido. Ele foi banido pelo grupo que ele mesmo reuniu. Assim ele deixou o óculos. Que melhor. E toda essa energia maligna tomar conta dele. Se transformando em uma criatura. Que ficaria conhecida como o pônei das sombras. Mano. Caraca mano. Está aparecendo muita história de anime. Shonen. Ou sei lá o que. Uma mistura de desenho maldo com o anime. Sei lá. Tipo os acontecimentos assim. Que a gente já meio que lembra de algumas coisas nos animes também. Que acontece. Tipo. Aconteceu essa situação. O cara era do bem. E aí alguém fez uma merda. Alguém que ele conheceu. Então alguém que ele ajudou. Fez uma coisa que prejudicou ele. Bum. O cara se transformou no vilão. Mas pica da galáxia ali. Naquela obra. Mais ou menos é o que aconteceu aqui com esse pônei. Tá ligado? Pô. Agora eu estou entendendo porque tem muita gente que gosta. Ôôôôôô. Pera aí. Ôôôô. Deixa eu ficar quieto que é melhor que senão eu vou acabar gostando disso aqui. Então para conseguir derrotá-lo. Os pilares teriam que se sacrificar. Usando uma formação rochosa conhecida como Pony Range. Eles conseguiriam prender o pônei das sombras e enviá-lo para o limbo. Só que isso faria com que eles também ficassem presos ali. Então usando a sua magia. Eles plantaram uma semente que se transformaria em uma força que poderia proteger Equestria. Mesmo eles não estando mais ali. Então quando eles finalmente fizeram isso. Eles simplesmente desapareceram. Deixando para trás os seus artefatos. Que seriam espalhados por Equestria. E a semente que eles plantaram acabaria se tornando a árvore da harmonia. Que seria muito importante mais para frente com a chegada do Discord. Uma criatura atravessa extremamente... Discord! Discord! ...poderosa. Que transformou o Equestria em um verdadeiro caos. Sério. Ele fez aquele reino o seu playground. Ele pintava e bordava e nenhum pônei mais era feliz. E é claro que a Celestia e a Luna precisavam fazer alguma coisa para pará-lo. E é aí que elas descobrem a árvore da harmonia. Que continha os seis artefatos mágicos conhecidos como os elementos da harmonia. E usando eles elas conseguem... Isso daí tá parecendo mais é aquela Jorge do infinito hein. Ih rapaz vou ver a Brony. ...seguem derrotar o Discord. Disparando um grande poder que o transforma em uma pedra. Porém momentos antes dele ser derrotado. Ele solta suas sementes ao solo. Que seriam encarregadas de roubar a magia da árvore. Só que ela ainda tinha magia o suficiente para se proteger e inibir o crescimento da semente. E não demoraria muito para que outra ameaça aparecesse. No norte ártico de Equestria. Um unicórnio maligno chamado Rei Sombra. Invadiu e dominou um lugar mágico conhecido como Império do Cristal. Escravizou os pôneis que ali viviam. Celestia e Luna vendo todo aquele sofrimento. Conseguiram enfrentar o Rei Sombra. Unindo seus poderes. O banindo diretamente para o gelo. Só que antes dele ser completamente derrotado. Ele colocou uma maldição naquele lugar. Que acabou desaparecendo completamente. E bom. O reino passou por um tempo sem ameaça de vilões vindos de fora. O problema que estava por vir estava dentro da própria realeza. Chegamos enfim a história que eu contei lá no início do vídeo. A Luna que tinha ciúmes da Celestia. Se voltou contra ela e acabou sendo corrompida. Transformando-se na Nightmare Moon. Elas tem uma grande batalha que acaba destruindo o seu próprio castelo. E a Celestia usa os elementos da Harmonia para prendê-la na Lua durante mil anos. Ela agora tinha que governar sozinha a Equestria. Subindo todo dia tanto o Sol quanto a Lua. E devido a essas mudanças ela acabou criando os Guardas Reais. O que deu muito certo. Equestria passou por um momento de muita paz. Então depois de um ano do ocorrido. A Celestia decidiu criar um evento para celebrar. Tanto a derrota da Nightmare Moon. Quanto a paz que eles conseguiram depois disso. O evento foi realmente um sucesso. Então a Celestia decidiu transformá-lo em um festival anual. Conhecido agora como a celebração do solstício de verão. E é engraçado que com o tempo a Luna foi sendo esquecida pelos pôneis. Mesmo a Celestia que sentia muito pela perda da sua irmã. Mas enfim. Os anos se passaram. E uma família de pôneis peregrinos. Estavam viajando por Equestria. Coletando e vendendo sementes. E procurando um local adequado para se estabelecer. A Princesa Celestia então percebeu isso. E concedeu a eles uma terra perto da Floresta da Liberdade. Eles estavam muito felizes e plantaram seu primeiro pomar. Porém sabendo o que iria demorar para os frutos nascerem. A vovó Smith que era jovem nessa época. Decidiu se aventurar na Floresta da Liberdade. A procura de alimento. E foi lá que ela acabou descobrindo as super maçãs. Que eram capazes de crescer instantaneamente. A vovó Smith então começou a estudar e experimentar com elas. Até criar um processo único que resultaria na sua geleia de super maçãs. Ela era tão boa que os pôneis vieram de todos os cantos para comprá-la. E essa movimentação acabou criando um pequeno vilarejo naquela área. A casa da família Apple acabou crescendo. Se tornando o Rancho Maçã Doce. E aquela cidadezinha... Também com esse nome, né? Da Apple. Vai ficar fácil, né? Ficaria conhecida como Ponyville. Porém uma outra família de fazendeiros que plantavam peras. Se estabeleceram ao lado dos apples. E aí começaria uma gigantesca rixa para ver quem tinha a melhor fazenda. Os apples de um lado e os pears dos outros. Deixa eu adivinhar. Aí vai vir discórdia de novo por causa de comércio de maçã e pera. Ai, caralho. Vou te contar o capitalismo como se... Vamos pensar que eu sou comunista ou socialista. Não sou também, então dane-se. Qualquer merda dessas aí empresta, tá ligado? Mas se bem que a gente precisa de um ou outro para... Enfim, o capitalismo é bom porque a gente consegue trabalhar. Vai, deixa eu ficar quieto que é melhor, mano. Na moral. Sempre foi assim. Só que dois pequenos potrinhos não entenderiam por que as suas famílias se odiavam tanto. E esses eram o Bright Mac e a Pear Butter. Os dois cresceram juntos, sempre escondidos da sua família. E acabaram se apaixonando. Isso até que o Grand Pear, o chefe da família Pear, decidisse que todos iriam mudar para Vanhoover. Tanto para expandir o seu negócio quanto para ficar longe da família Apple. E sabendo disso, o Bright Mac rapidamente organizou um casamento secreto no meio das duas fazendas. E foi a coisa mais fofa. Ele e a Pear Butter plantaram as sementes de suas próprias famílias no lado da fazenda do outro. Como uma forma especial de selar seus votos e dizer que mesmo com a rixa das suas famílias, eles se amam. Tá bom, eu tô quase com vontade de assistir isso daí. Porém, tanto o Grand Pear quanto a Vavó Smith acabaram descobrindo sobre o casamento, porém os votos já estavam selados. Então o Grand Pear forçou a Butter a escolher um lado. E ela, em lágrimas, acabou escolhendo ficar com os Apples. E claro que ele ficou muito furioso e foi embora. E desde então ela não viu seu pai por muito tempo. Já o casal acabou tendo três filhos juntos. Big Macintosh, Applejack e Apple Bloom. E outra coisa que aconteceu foi a revolta da Sunset Shimmer. Uma unicórnio que começou seus estudos na escola de jovens talentos da Princesa Celestia. Só que pela sua ganância e impaciência, ela acabou abandonando os estudos. E um dia ela encontrou um espelho de cristal que a levou para um outro mundo. E desde então a Princesa Celestia guarda esse espelho na esperança de um dia a Sunset Shimmer mudar de ideia e voltar para casa. Em uma celebração do solstício de verão, uma jovem unicórnio chamada Twilight Sparkle ficou simplesmente maravilhada com a Princesa Celestia levantando o sol. E isso inspirou ela para toda a sua vida. Desde muito pequena, ela já estudava muito a magia. Então seus pais a matricularam na escola de jovens talentos da Princesa Celestia. Porém, para conseguir entrar lá, ela tinha que fazer um teste e chocar um ovo de dragão usando a magia. E ela não estava se saindo nada bem. Ela tentou e tentou e estava quase desistindo. Até que do nada, ela teve uma grande energia mágica. Que fez ela conseguir chocar o ovo com extrema excelência. Só que essa explosão de magia aconteceu quando a sua futura amiga Rainbow Dash estava correndo pelos céus e acabou criando um fenômeno lendário chamado Sonic Rainbow. E isso também ocasionou que outras pôneis de Equestria acabassem ganhando as suas Cutie Marks. Uma espécie de símbolo que os pôneis ganham, que representam a sua vocação e o que os tornam únicos. Como a Rainbow Dash, que descobriu o seu amor por voar e pela velocidade, a Twilight Sparkle, que descobriu as suas ganhas voares que os tornam únicos. Como a Rainbow Dash, que descobriu o seu amor por voar e... Pronto, já descobri a minha pônei. Essa daí que é a minha preferida. É... Que? Como é? Que os tornam únicos. Como a Rainbow Dash, que... Wemble Dash, pronto. Essa daí é porque eu gosto muito de velocidade. Eu acho muito da hora, tá ligado? Eu acho muito maneiro. Então, é... Wemble Dash, acho que é a minha... O que que eu tô falando, cara? Eu não sou o Brony, cara. Descobriu o seu amor por voar e pela velocidade, a Twilight Sparkle, que descobriu as suas grandes habilidades com magia, a Applejack, que amava a vida no campo, a Flodershy e os animais, a Heritage e a beleza, e a Pinkie Pie, a alegria e a felicidade. Então, com a ajuda do Sonic Rainbow, a Twilight não só passou no exame pra entrar na escola, como também a própria Celestia se dispôs a ser a sua mentora. Dando a ela o dragão que ela acabou de chocar, que ela chamou de Spike e cuidou como seu pequeno irmãozinho. E a Twilight continuaria estudando intensamente, e até mesmo se isolando socialmente por causa disso. Os anos se passam, e um dia ela acaba se deparando com o livro Previsões e Profecias. Vendo que a Nightmare Moon, no dia mais longo do ano milésimo, as estrelas irão ajudá-la a escapar, e ela trará a noite eterna. E mesmo sendo um conto, ela decide escrever uma carta para alertar a Princesa Celestia. Só que logo ela responde e diz pra ela se concentrar em fazer amigos, e ajudar nas preparações da celebração do Sostiço de Verão, que seria em Ponyville logo no dia seguinte. Então ela viaja até lá com o Spike, e acaba conhecendo as suas futuras amigas. Pinkie Pie, Applejack, Rainbow Dash, Heritage e Flodershy. E justo nesse dia da celebração, as estrelas se alinham com a lua, fazendo com que apareça a Nightmare Moon. Que havia sequestrado a Princesa Celestia, e começava os seus planos para trazer a noite eterna. Então a Twilight acaba descobrindo que para conseguir enfrentá-la, ela precisaria dos elementos da Harmonia. Que estava no antigo castelo das princesas, lá na Floresta da Liberdade. Só que quando ela vai atrás desses elementos, ela é surpreendida. Porque todas aquelas novas pôneis que ela tinha conhecido, estavam indo junto com ela nessa missão. E cada uma delas, com seus poderes únicos, seriam extremamente importantes para conseguir superar cada obstáculo que elas tiveram no caminho. Só que quando elas finalmente encontram os elementos da Harmonia, a Nightmare Moon chega e simplesmente os destrói. Só que logo a Twilight percebe que os espíritos dos elementos estão ali com ela. E são as suas novas amigas, que representam a honestidade, bondade, bom humor, generosidade e lealdade. E quando eles estão reunidos em nome da amizade, cria-se o sexto elemento, que é a magia. Com uma enorme explosão de arco-íris, elas derrotam a Nightmare Moon, que volta a ser a Princesa Luna. E logo a Celeste aparece e revela que aquilo foi o seu plano. Que ela sabia que a Twilight teria o poder para derrotar a Nightmare Moon, quando a verdadeira amizade entrou em seu coração. A Luna então volta a ficar junto com a Celeste. E a Twilight fica em Ponivill junto com as suas amigas. Agora em uma nova missão da Celeste, para ela continuar pesquisando sobre o poder da magia e mandando todas as suas novas descobertas para ela. E aqui começa uma série de fillers, mas vamos destacar a história da Apple Bloom, a irmã mais nova da Applejack, junto com as Cutie Mark Crusaders. Um grupo dessas três pequeninas que ainda não tinham ganhado a sua Cutie Mark. E por causa disso, elas sofriam muito bullying. Então elas decidiram se juntar e fazer o que for preciso para conseguir as suas Cutie Marks. Um outro feito da Twilight foi quando uma unicórnio chamada Trixie, tava se gabando porque ela derrotou uma ursa com a sua magia. Só que era tudo mentira e essa ursa acabou invadindo o Ponivill. E foi a Twilight que teve que contê-la sozinha com a sua magia. Até que chega o grande baile galopante. E todas as pôneis estão extremamente entusiasmadas. Só que elas colocaram uma expectativa muito maior do que aquele evento realmente seria. Quando elas chegam lá, não era nada do que elas pensavam. Nada estava acontecendo como elas queriam. Então elas decidiram fazer a sua própria festa, animando aquele lugar que tava muito chato. Só que as coisas acabam saindo um pouco do controle. E no final, a Celeste achou aquilo um máximo. Afinal, elas conseguiram animar aquela festa de uma maneira ou de outra. E assim acaba a primeira temporada. Já na segunda temporada, por causa de uma briga entre a Security Mark... Tá, primeira temporada. Deu 19 minutos aqui de vídeo dele falando. Assim, eu achei interessante, cara. A premissa aqui desse desenho. Talvez se eu assistisse há alguns anos atrás junto com tipo Meninas Superpoderosas. Sei lá, que eu gostei. Eu curtia pra caralho Meninas Superpoderosas. Outras animações também, juntas, né. De repente, se eu aparecesse junto isso aí, eu entendesse a premissa desse desenho. Talvez seria um que estivesse na minha lista também de desenhos animados que eu já assisti e gostei, tá ligado? Eu particularmente achei maneiro aqui. Tudo bem que tem aquele negócio de amizade. Ó, o poder da amizade. Mas, sei lá. Parece que foi uma coisa legalzinha até. O terrível vilão Discord acaba sendo liberto e transforma a Ponyville em um verdadeiro caos. E agora as pôneis tem que derrotá-lo. Depois de muita briga entre elas e superando os desafios que ele colocou, elas finalmente conseguem derrotá-lo usando os elementos da harmonia, prendendo em seu estado de pedra novamente. Aí então chega a noite do pesadelo. Uma espécie de Halloween onde a principal vilã é a Nightmare Moon. E todo mundo ainda tem muito medo da princesa Luna por causa disso. Então a Twilight ajuda ela a quebrar um pouco esse preconceito. E finalmente chegamos ao casamento da princesa Candace com o Shiny Armor, que é o irmão mais velho da Twilight. Porém, quando começa a cerimônia, Twilight percebe que tem algo de muito estranho ali. Afinal, ela conviveu muito com a Candace que era sua babá. E ela tava vendo que ela tava muito diferente. Só que ninguém acredita nela e acha que ela tá apenas com o ciúme do seu irmão. Isso até a verdade ser exposta. A verdadeira Candace foi sequestrada e aquela era a Chrysalis. A líder de um grupo de criaturas metamorfas que se alimenta do amor dos outros, chamados de Candlings. Todos então enfrentam ela, porém até a princesa Celeste acaba sendo derrotada. E no meio daquele caos, quem acaba salvando o dia é o próprio casal Cadence e Shiny Armor, que usando o poder do amor verdadeiro consegue derrotar a vilã. Dando assim um final feliz. Cara, esses clichês de ah, o amor venceu, que não sei o que e tal. Assim, chega assim engraçado porque a gente via essas paradas antigamente, tá ligado? Era baseado os filmes, séries, até desenhos, anime também, tudo baseado sempre na mesma premissa. Não o amor venceu. Cara, eu curto essa parada assim, tá ligado? Mas a gente viu tanto isso nas histórias, nas obras, que ficou assim tipo clichê. E quando ouve alguém falar, não, porque ela usou do poder da amizade, ela usou do poder do amor verdadeiro, que não sei o que, fica parecendo aquela coisa assim até chata. Embora seja uma coisa bonita, tá ligado? É interessante isso que causa na gente, tá ligado? É verdade. Final da segunda temporada. Já na terceira temporada, vemos a volta do incrível vilão, o Rei Sombra. E a princesa celeste envia a Twilight até o Império de Cristal pra resolver a situação. E chegando lá, ela vê a Cadence com o Shiny Armor, que estão fazendo o escudo para a cidade. E o fantasma do Rei Sombra está ali só esperando para atacar. E aí que elas descobrem que elas precisam encontrar o coração de Cristal pra conseguir derrotar o vilão. Só que no meio da sua busca, elas acabam presas. E quem salva o dia no final é novamente a Cadence, que coloca o coração no seu devido lugar e diz, use a luz e o amor dentro de você para garantir que o Rei Sombra não retorne. O Império de Cristal é restaurado à sua antiga glória e o Rei Sombra se despedaça em um flash de luz. Derrotando o vilão e se tornando a princesa do Império de Cristal. O Discord acaba sendo liberto da sua prisão de pedra a pedido da Fluttershy, na esperança de ele ser instruído de uma forma diferente e assim poder usar a sua magia para o bem e não para o mal. Então ele acaba virando um amigo das pôneis. E para finalizar a temporada temos o exame final da Twilight, que recebe um livro da Celestia que contém um feitiço secreto inacabado do Star Swear. Porém, quando a Twilight usa esse feitiço, ela sem querer acaba mudando as cutie marks das suas amigas. Então ela deve consertar isso uma por uma. E no meio de toda essa aventura, ela acaba conseguindo terminar o feitiço secreto, criando assim, claro, a magia da amizade. Então ela se encontra com a Celestia em um plano astral, onde ela ganha seu novo título como a princesa da amizade, ganhando suas ásias e se transformando em um alicórnio. E agora ela como uma princesa, ela participaria dessas coisas de princesas. E por isso ela estava no reino de cristal quando a sua coroa foi roubada pela Sunset Shimmer. Twilight então a persegue até o espelho de onde ela veio e acaba sendo transportada para o mundo humano. Com a sua nova forma, ela chega a Canterlot High School e se depara com as versões humanas das suas amigas de Ponyville. E lá ela descobre que a sua coroa estava sendo usada como um prêmio para quem ganhasse o título de princesa no baile de outono da escola. E aí começa a disputa entre ela e a Sunset. Só que as novas amigas da Twilight conseguem mover a escola para eles votarem nela. E assim ela... Tá, peraí, eles são humanos mas só que meio... meio animal também porque eles estão com o rabo, né? Ou aquele rabo é tipo postiço, né? Ou é deles mesmo? Porque senão são fãs, né? Mano... Acaba ganhando a coroa. Mas claro que a Sunset não iria deixar barato. Ela sequestra o Spike que finge que vai quebrar o portal. Pensei que era deles mesmo. Ah, tá. Foi fã da fantasia. E acaba tomando a coroa a força que a transforma em uma demônio. Com seu novo poder ela controla a mente da escola inteira com a intenção de criar um exército para tomar Equestria. Só que ela não conseguiu nem passar pelo portal que a Twilight junto com as suas novas amigas despertaram o poder da amizade. Assim derrotando a Sunset Shimmer e fazendo ela voltar a sua forma original. Que depois de tomar essa surra ela ficou toda arrependida e queria aprender mais sobre a amizade junto com a Twilight. Isso depois dela arrumar toda a bagunça que ela fez, é claro. E a Twilight pega a sua coroa e volta para Equestria. E lá a coisa começa a ficar feia. A Princesa Celeste e a Princesa Luna acabam desaparecendo porque as sementes que o Discord plantou há milhares de anos atrás começaram a brotar agora que ela estava de volta e acabaram capturando as princesas. Então para conseguir derrotá-lo a Twilight bebe uma poção que leva ela a ter vários flashbacks do passado de Equestria. E um deles ela acaba vendo a Árvore da Harmonia de onde originalmente vem os elementos da Harmonia. Sendo assim elas já sabiam o que fazer. Voltar todos os elementos para a árvore em seus devidos lugares acabando com os problemas libertando as princesas e ainda a árvore brotou um baú misterioso com seis fechaduras. E claro que isso tinha a ver com as seis pôneis e os seus elementos da Harmonia. E aí começa a jornada de cada uma em conseguir a sua chave. Sempre que uma realizava um grande feito relacionado ao seu elemento da Harmonia elas conseguiam uma chave. E assim foi de uma em uma até faltar apenas a Twilight. E no meio disso aparece um novo vilão. Lord Tirek conseguiu escapar do Tártaro e agora queria roubar toda a magia daquele vilão da super poderosa o ele com o macaco louco do reino de Equestria. Para detê-lo a Celestia teve uma decisão tanto quanto infeliz elegendo o Discórdia para pará-lo. Só que o Tirek no meio disso conseguiu convencer o Discórdia a voltar para o lado do mal e ajudar ele na sua missão. Então agora era dever da Twilight conseguir detê-lo. Elas sabiam que o objetivo principal do Tirek era roubar a poderosa magia dos Alicórnios. Então a Celestia a Luna e a Cadence acabam transferindo todo o seu poder para a Twilight. Afinal o Tirek não sabia da existência dessa nova princesa. Isso daí ficou parecendo aquele episódio que o Goku ele teve que pegar absorver no caso os poderes dos outros Saiyajins para poder se transformar no Super Saiyajin Deus no Hedge naquele lá contra o Bios ficou parecendo isso. Só que todo esse poder seria muito difícil de controlar. Então enquanto ela treinava o Tirek conseguiu conquistar o castelo prendeu as outras pôneis e traiu o Discórdia. E quando ele finalmente se encontra com a Twilight os dois têm uma batalha mágica extremamente gigantesca e destrutiva. Tanto é que a biblioteca onde ela morava acaba sendo destruída e toda aquela paisagem. E quando ela não vê mais escapatória o Tirek oferece a ela devolver as suas amigas em troca da magia que ela tinha. E ela acaba aceitando mesmo que ninguém ali queria que ela fizesse isso. Só que aí o Discórdia que estava todo arrependido acaba dando para ela como sinal da sua verdadeira amizade o medalhão que o próprio Tirek tinha dado para ele. E acontece que este era exatamente a sexta chave que faltava para abrir o baú. E quando aberto ele dá um grande poder para as pôneis que consegue derrotar o Tirek e devolver toda a magia que ele roubou. Restaurando a Symphony View e o baú acaba se transformando em um castelo da árvore da harmonia que agora seria a casa da Twilight e suas amigas. Caralho? Já no mundo dos humanos quando o Twilight volta para Equestria as sereias que foram mandadas àquele mundo há muito tempo atrás pelos pilares assistem de longe a derrota da Sunset e veem a oportunidade de reconquistar os seus poderes. Elas começam a frequentar a escola e montam uma banda chamada As Dazzlings que com a sua música implantam o sentimento de rivalidade nos alunos que começam a brigar sem parar e as sereias se alimentavam dessa energia negativa ficando cada vez mais poderosas. Em contrapartida as amigas da Twilight também tinham uma banda chamada As Rainbows e junto com elas também estava a Sunset disposta a mudar e se redimir ela consegue chamar a Twilight por meio de um livro mágico que a Celeste a deu e quando a Twilight chega ela tenta usar apenas a magia mas não dá certo então elas tem que resolver isso criando uma música de contra feitiço para derrotar as vilas e na batalha das bandas não foi nada fácil tudo parecia já estar perdido e as Dazzlings iriam dominar o mundo e aí que entra a Sunset que junta a banda e faz com que novamente seja ativada a magia da amizade tenhando as características de pônei e vencendo as Dazzlings com tudo resolvido a Twilight mais uma vez volta para o seu mundo e a Sunset finalmente consegue se encaixar vivendo em harmonia com aqueles que um dia ela já pôs muito terror voltando então para Equestria no novo castelo da Twilight elas descobrem que pode visualizar toda a Equestria por meio de um holograma de um mapa que aparece quando todas estão juntas então as suas Cutie Marks se manifestam e apontam um pequeno local bem distante no mapa indo investigar o local elas acabam descobrindo um pequeno vilarejo onde todos os pôneis são bizarramente sorridentes e todas as suas Cutie Marks são iguais literalmente um sinal de igual e aí que entra a grande vilã dessa temporada Starlight Glimmer é uma unicórnio que acredita que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada em uma sociedade onde todos são exatamente iguais ou seja comunismo ai caraca mano primeiro a gente já viu o problema com o capitalismo agora vai ver um provável problema com o comunismo ou socialismo aqui nesse desenho caraca esse desenho é sinistro ele traz tudo tá ligado ele traz Dragon Ball ele traz menina super poderosa traz sobre capitalismo comunismo socialismo faz um monte de coisa caraca é amizade é ódio e não sei o que caraca agora eu tô vendo o que tem gente que gosta pra caraca disso e por isso ela tirou todas as Cutie Marks de quem morava ali pra que assim não tivesse uma hierarquia de quem era melhor e quem era pior mas era tudo uma armação gigantesca porque ela mesmo tinha uma Cutie Mark disfarçada eu não vou falar nada mano deixa eu ficar quieto que é melhor e estava roubando as Cutie Marks dos outros pôneis e ela fez o mesmo com a Twilight e o resto da turma só que no final ela acaba sendo desmascarada causando assim uma revolução de todos que moravam ali que pegaram de volta as suas antigas Cutie Marks e foram atrás da Starlight só que a espertinha já estava fugindo com as Cutie Marks das Main Six quando ela foi detida pelas novas habilidades que os seus cidadãos recuperaram a Twilight então até tenta conversar com ela mas ela acaba fugindo dentro daquela caverna já a aldeia voltou a ser como era antes cada um com a sua habilidade e todos muito felizes voltando então pro castelo cara não dá certo esse negócio vamos fazer todo mundo exatamente ficar igual a todo mundo ou seja se você é um vagabundo você vai ganhar igual um cara que trabalha pra caraca ou vice-versa mano não dá não dá não dá não dá a APA continuou dando locais onde as pôneis deveriam resolver os problemas de amizade embarcando em várias aventuras e ajudando diversos povos e uma coisa legal é que elas resgataram a raiz da biblioteca onde elas moravam antigamente e fizeram uma espécie de lustre no salão principal como uma forma de relembrar tudo que elas já viveram ali inclusive esses pingentes pendurados revelavam essas memórias do passado e as cutie mark crusaders também tiveram diversas aventuras no meio desse processo elas pararam de perseguir tanto em saber qual era os seus talentos e focaram em ajudar os outros a descobrirem qual era os talentos deles e quando elas fazem isso finalmente elas ganham as suas cutie marks por fim a habilidade delas era ajudar os outros já a starlight glimmer passou todo esse tempo procurando uma forma de se vingar das pôneis então ela acaba conseguindo um feitiço antigo que faz ela voltar no tempo para se impedir que o primeiro Sonic Rainbow aconteça isso altera o futuro criando várias linhas do tempo alternativa onde por exemplo o rei sombra conquista equestria ou que a Nightmare Moon não foi derrotada e até mesmo onde os changelings conquistam o mundo e depois a Twilight conversar tanto com ela e tentar convencê-la a parar com aquilo a Starlight acaba revelando a sua história de que quando ela era pequena ela acabou perdendo seu melhor amigo por conta da sua cutie mark isso fez ela odiar essas marcas resultando naquele povo que ela acabou doutrinando por fim ela viu que tudo que ela estava fazendo não valia a pena de que com isso o mundo acabaria em um grandioso apocalipse onde nada mais existiria e assim ela se rende e se arrepende do que ela fez também se voltando para o lado do bem e querendo saber mais sobre a magia da amizade ela se torna a primeira aprendiz da Twilight agora voltando novamente para o mundo dos humanos tem um evento chamado Jogos da Amizade onde a Cantalot High School e a Escola Cristal se desafiam em uma competição acadêmica e esportiva a cada 4 anos só que a Escola Cristal é tipo uma escola particular onde todo mundo é muito esnobe e a diretora faz de tudo para que eles sempre ganhem em todas as competições e quem estuda nessa escola é a versão humana da Twilight que desde os eventos contra as sereias ela vem estudando essas forças mágicas que acontecem naquele mundo e ela criou um amuleto que era capaz de absorver e controlar essa energia estranha que ela nem sabia o que era então ela acaba indo até os Jogos da Amizade apenas para estudar mais sobre isso e é engraçado que quando ela chega lá todo mundo meio que já conhece ela porque todos pensam que ela é a Twilight que veio do mundo dos pôneis só que rapidamente a Sunset e as outras percebem que ela é daquele mundo mesmo só que o problema é que aquele amuleto começa a sugar a magia de todo mundo fazendo com que elas não consigam se transformar mais no seu modo pônei e até mesmo o espelho para equestria ficou inativo então a diretora doidona lá da escola cristal obriga a Twilight a usar toda aquela magia que estava em seu amuleto que seria extremamente imprevisível e perigosa apenas para tentar ganhar a competição escolar boba dela e quando ela faz isso toda aquela magia começa a absorver ela engolindo ela completamente e corrompendo-a em um ser demoníaco conhecida como Midnight Sparkle que não contente com o poder uma coisa que eu tenho que falar que os nomes até que são legais são interessantes eu não sei qual é Midnight eu sei que night é noite mas o que Midnight não sei o que eu não sei o significado do resto sei que tem noite no meio do nome mas enfim é que é maneirinho a pronúncia ela já tinha começa a abrir portais para a equestria e absorver as magias de lá e quem se oponha a ela é a Sunset que usa o amuleto e a energia mágica das suas amigas juntas para se transformar da mesma forma só que em um ser angelical chamado Daydream Shimmer então as duas começam uma batalha de poderes bem no estilo de Dragon Ball mesmo a disputa está muito acirrada quando o nosso herói aparece o Spike chama a Twilight e faz por um momento ela se relembrar quem ela realmente é isso dá chance da Daydream superá-la mostrando a ela o verdadeiro poder da amizade e isso é o suficiente para fazer ela se render e voltar a sua forma normal e claro que ela estava assustada pelo que ela tinha feito mas a Sunset que mais do que qualquer um sabe disso acalma ela dizendo que eles vão perdoá-la e assim ela se transfere para Canterlot High onde continuará com as suas novas e mágicas amigas voltando então para Equestria nós temos um grande problema já que o Império de Cristal estava tomado pela neve novamente porque a bebê recém-nascida da Cadence junto com o Shiny Armor era extremamente poderosa e com seu grito acabou quebrando o coração de Cristal e paralelo a isso a Starlight se reúne com seu amigo de infância o Sunburst e ele teria um feitiço específico para conseguir restaurar o coração de Cristal e assim tudo voltou ao normal até a chegada de uma ameaça um Changeling tinha sido visto nas redondezas do Império de Cristal e quem acaba encontrando ele é o Spike só que ele acaba descobrindo que ele é diferente dos outros da sua raça o seu nome é Thorax ele realmente é legal e não quer fazer mal a ninguém então Spike acaba convencendo todo mundo do reino disso trazendo ele para o lado do bem tudo isso para logo depois a própria Rainha o Crisales retornar a Ponyville sequestrar todo mundo e tomar o castelo da Twilight e nesse meio tempo a Starlight tinha feito amizade com a antiga rival da Twilight a Trixie e elas estavam fora do reino quando isso aconteceu o Thorax então acaba se juntando a elas e completamente do nada também aparece o Discordia para ajudá-los e agora todo mundo dependia deles para a Ponyville ser salva eu adoro quando personagens secundários tem o papel principal então a Skylight começa a perceber que o Thorax está mudando por conta do amor que existe dentro dele vamos lembrar que os Changelis se alimentam do amor dos outros então na luta contra a Crisales a Starlight fala para o Thorax compartilhar o seu amor ao invés de absorvê-lo e isso faz com que ele se transforme em uma nova e colorida criatura espalhando todo esse amor para os outros Changelis que também mudam e a única que continua sendo do mal é a própria Crisales a gente até acha que ela vai mudar mas no final ela acaba fugindo e voltamos para mais uma história no mundo dos humanos lá os alunos de Canterlot High vão passar um bom tempo no acampamento Everfree e uma das donas de lá Gloriosa acaba usando os poderes de umas pedras mágicas que ela encontrou numa caverna para tentar fazer a experiência ali no acampamento mais legal e assim ele não ser vendido porque eles não estavam conseguindo mais pagá-lo mas isso não dá muito certo porque ela não tem controle sobre aquela magia e isso acaba a corrompendo e a transformando como sempre e uma garota demônio as Vendos no meio desse processo acabam descobrindo seus novos poderes e elas juntas depois da Twilight perder o seu medo em se transformar em pônei achando que ela poderia voltar a ser a Midnight Sparkle elas conseguem realizar um poder que derrota a Gloriosa e ainda por cima realizam um show beneficiente para arrecadar fundos garantindo que o acampamento Everfree não seja vendido e depois disso elas continuaram arrecadando dinheiro lavando carros até que tiveram a ideia de entrar para um concurso de videoclipes onde elas se juntaram com as estudantes da escola Cristal formando assim as Crystal Rainbows e ganhando o concurso depois elas acabam conhecendo um diretor de cinema onde o seu filme está sendo sabotado pela sua própria sobrinha porque ela estava com raiva por ele não colocar ela como a estrela principal daquele filme então como castigo ele expulsa ela do estúdio mandando ela trabalhar como uma mera atendente em um cinema isso claro deixou ela mais furiosa ainda e para piorar as coisas o portal para Equestre estava com uma rachadura onde estava literalmente vazando magia e isso é o motivo dos cristais com poder que a gente viu antes e agora uma dessas magias acaba indo até o espelho da Juniper e nele ela se vê como uma grande estrela de cinema super famosa e ainda por cima o espelho consegue sugar tudo que ela não gosta que barganha enquanto isso o livro que a Sunset usa para se comunicar com a Twilight está acabando as páginas então ela chama até Equestria para pegar um novo e lá ela acaba conhecendo a Starlight Glimmer que curiosa volta com ela para o mundo humano porém nesse meio tempo a Juniper acaba absorvendo todas as outras Rainbows e o poder dos cristais dela acaba corrompendo a Juniper por dentro e a transformando novamente em claro uma garota demônio só que dessa vez com 4 metros de altura e quem acaba salvando o dia é a Starlight Glimmer que por ter o mesmo histórico de garota demônio dela acaba convencendo que aquilo estava errado então ela percebe o seu erro liberta todo mundo pede desculpas e também acaba virando uma aliada do poder da Mizaki essa daí vira casaca master toda hora vira capeta depois volta normal pede desculpas aí faz o negócio vira capeta faz o negócio pede desculpas caramba voltando então para o mundo pônei Starlight Trixie Discordia e Torax são presenteados com o coração rosado equestriano da coragem e tudo está coração coração rosado você gosta de patoca nossa está ótimo até que Sunburst descobre o diário perdido de Star Swear e descobre a história dos pilares estarem presos junto com o pônei das sombras lá no limbo então eles logo vão a Pony Range para tentar libertar o Star Swear e todos os pilares o que elas conseguem porém acaba liberando também o pônei das sombras que desastre mas aí a Twilight acaba descobrindo uma forma de conseguir banir o pônei das sombras sem ter que ficar preso lá junto com ele unindo os artefatos dos pilares e os elementos da harmonia eles estão prestes a banir de volta o pônei das sombras para o limbo mas é nesse momento que a Twilight vê a verdadeira forma dele e voa para o seu interior conhecendo o Stigian e a sua verdadeira história isso como havia muitos pilares que julgaram mal as atitudes do Stigian percebem o erro que cometeram e por causa deles ele se transformou no pônei das sombras então eles mudam de plano juntando forças para conseguir tirá-lo daquela escuridão abanindo sozinha para o limbo e salvando o Stigian então chegamos a My Little Pony e o filme a princesa Twilight vai comandar pela primeira vez o festival da amizade de Equestria quando do nada eles são atacados pela Tempest Shadow uma unicórnio com um chifre quebrado liderado pelo grande vilão o rei Storm então ela consegue capturar a Celeste a Luna e Cadence e a Twilight conseguiu fugir só que o rei Storm precisaria do poder das quatro princesas para sim conseguir usar o cajado de sacanas que era o seu objetivo desde o início e assim ele concorda em consertar o chifre da Tempest Shadow se ela conseguisse capturar a Twilight porém ela e suas amigas estão viajando por Equestria e acabam fazendo novas amizades no processo como o gato bonitão um caper a tripulação de um navio pirata da Capitã Selena e a princesa Skystar a filha da Rainha Ivona que é a líder de Aquastria um reino embaixo da água criado pelos hipogrifos para se proteger do rei Storm então eles juntos chegam a Canterlot no melhor estilo o cavalo de Troia para sim confrontar o rei Storm porém ele acaba traindo a Tempest e no meio disso a Twilight acaba ajudando ela o que faz ela se voltar contra o rei Storm e morreu o transformando em pedra e morreu o transformando em pedra e assim usando a magia tudo volta ao normal e finalmente eles podem ter eu acho que foi algum erro do vídeo dele aqui pelo menos parece ter o festival da amizade voltando então para o mundo humano temos a história de uma menina completamente sozinha e invisível pela sociedade chamada Wallflower Blush ela fica com raiva da Sunset porque antes ela era do mal e agora ela estava cheia de amigas enquanto ela estava ali todo esse tempo e ninguém notava ela então ela acaba achando a pedra da memória que era capaz de apagar qualquer memória que ela quisesse de qualquer pessoa então ela usa para fazer com que todo mundo esquecesse que a Sunset acabou virando do bem então todo mundo inclusive as suas amigas só lembram dela quando ela era uma demônio e estava destruindo tudo então ela sem alternativas decide ir até Equestria pedir ajuda para Twilight e lá também ela se reencontra com a princesa Celestia que ajuda mostrando a história lá do Clover the Clever e da existência da pedra da memória lá no mundo humano então ela volta para lá e depois de muito investigar ela acaba chegando na Wallflower sabendo que ela ia apagar a sua memória ela bola um plano para conseguir superar isso convencendo assim as suas amigas de que ela estava falando a verdade e juntas elas destroem a pedra da memória e como todo final a Wallflower se desculpa se rende ao poder da amizade e acaba virando amiga de todo mundo e depois elas acabam também salvando o cruzeiro de uma tempestade mágica que na verdade era um resquício da magia do rei Storm usando claro o cajado de sacanas então voltando para a história principal a Twilight como a princesa da amizade ela quer trazer a harmonia não só para o reino de Equestria mas também para todos os outros povos criando assim a escola da amizade onde todo mundo seria bem-vindo e juntos construiriam uma relação melhor porém o reitor Neyssei da associação da educação de Equestria não gosta nada de estrangeiros fazendo parte da sociedade dos pôneis porque ele os vê como inferiores e não civilizados fechando assim a escola da Twilight mas claro que ela se voltaria contra ele e conseguiria com a ajuda da Celestia reabrir a escola sem seguir necessariamente as regras da associação e aí temos diversos fillers até chegarmos na pôneizia mais psicopata dessa série Cozy Glow entra para a escola da amizade e começa a bolar um plano maligno para tirar todo mundo do poder e ela ser a nova diretora da escola da amizade e para isso ela fez um plano com o próprio Lorde Tarek que estava preso lá no Tártaro e foi ganhando a confiança de todo mundo até que do nada a magia começou a simplesmente desaparecer de Equestria as pôneis que foram levadas a pensar que foi o Lorde Tarek descem até o Tarto para verificar enquanto isso a Cozy prende a Starlight que tinha ficado no comando por lá e ainda passa por cima do próprio reverendo tornando-se ela a nova diretora da escola da amizade porém aquele novo grupo de estrangeiros que estudavam lá conhecidos agora como Young Six descobrem esse plano perverso da Cozy e com a ajudinha da árvore da harmonia eles conseguem acabar com o plano dela levando-a em uma prisão no Tartaro ao lado do próprio Tarek então depois de tudo isso após ver os Young Six salvar todo mundo restaurar a magia com a sua amizade o reitor Neyssey finalmente reconhece o valor dos não pôneis voltando atrás com todas as suas proibições anteriores e finalmente chegamos à nona e última temporada do desenho e a gente sabe que a coisa tá ficando séria quando a Princesa Celestia e a Princesa Luna anunciam a sua aposentadoria e que a Twilight assumiria os seus postos e as suas responsabilidades como a governante de toda a equestria só que ela não tava muito preparada pra isso não e acaba dando uma surtadinha e aí que as coisas começam a dar errado o Discord vendo que ela não tava tão confiante assim acaba falando um plano pra fazer com que ela consiga ficar confiante e como ele faria isso você me pergunta se disfarçando de Grogar o mais poderoso e antigo vilão de equestria e traz de volta ao Rei Sombra a Rainha Kryzalis o Lorde Tarek e a Cozy Glow e assim ele lideraria um ataque contra a equestria pra fazer com que a Twilight supere isso derrotando todos os vilões e assim ela teria autoconfiança o suficiente para governar equestria que ideia genial hein tudo já começa errado quando o Rei Sombra não quer se juntar aos outros vilões ele quer ele sozinho ir lá e atacar equestria e o Grogar acaba deixando ele fazer isso e olha o Rei Sombra não tava pra brincadeira não ele rapidamente invade o Império de Cristal prende todo mundo mas logo as Men's Six chegam e consegue derrotá-lo bom só que não porque logo ele apareceria novamente e destruiria a Árvore da Harmonia junto com seus elementos então ele prende as princesas e começa a controlar a mente de todo mundo então depois de conseguir escapar muita batalha com esses zumbis ajuda do Star Swer ajuda também das princesas elas finalmente chegam ao Rei Sombra e lá elas descobrem que não precisam dos elementos da Harmonia para derrotá-lo apenas a sua própria magia e todo o poder da amizade em outras palavras os elementos eram inúteis desde o início ela só fazia isso daí e acabou não precisava de nada disso é e assim finalmente consegue derrotar o Rei Sombra de uma vez por todas já o Grogar faz com que os outros vilões trabalhem em equipe para pegarem o seu sino de poder no topo do Monte Everhoof só que ninguém esperava que eles realmente formassem uma ótima equipe eles conseguem sim pegar o sino porém eles não falam nada para o Grogar porque o plano deles seria traí-lo e ficar com todo o poder e a Twilight no meio desse processo de transição das princesas decide substituir o festival do solstício de verão pelo festival das duas irmãs que homenageiam claro a Celestia e a Luna por tudo que elas fizeram durante mais de mil anos porém na verdade essa não era uma hora boa para comemorar porque as coisas ficariam cada vez pior Tyrek Crisales e Cosi acabam conseguindo um livro com tudo sobre o sino do Grogar e assim eles saberiam como usar ele da forma mais efetiva começando a implantar uma rivalidade entre os pôneis novamente os unicórnios pôneis da terra e Pegasus estavam mais uma vez se desentendendo assim ultraquecendo muito a harmonia de Equestria e para finalizar eles iriam sugar a magia do Grogar porém quando eles fazem isso eles tiram o disfarce do discórdia e vendo que aquele plano que ele teve foi um grande tiro no pé ele vai rapidamente alertar as princesas do que está acontecendo porém coitadas não dá nem tempo delas reagirem os três vilões chegam com tudo destruindo toda a cidade e capturam praticamente todo mundo só a Twilight que por meio do sacrifício dos outros ela consegue fugir e mais tarde o Discord para se redimir do erro do seu plano consegue libertar a Starlight que depois consegue libertar o resto das pôneis então elas se reúnem com a Twilight lá no castelo de cristal e testemunham toda a discórdia que está acontecendo por todo o reino então a frieza no coração dos pôneis acabam atraindo mais uma vez os ventanosos realmente tudo parecia perdido e a Twilight estava quase desistindo quando seus amigos a animam e a levantam para lutar uma última vez e assim eles começam uma batalha incrivelmente épica porém os vilões estavam realmente extremamente poderosos e quando parecia que elas não aguentariam mais simplesmente chega a todos que um dia elas já ajudaram todas as raças changelis hipogrifos dragões iaques e todas as raças de pôneis novamente unidas quase um Vigadores Ultimato praticamente né caraca mas tem de tudo nesse negócio de pônei bicho carai e no final unindo os poderes das mentes six dos pilares e dos young six eles criam um enorme arco-íris que derrota os três vilões os transformando em pedras e assim com tudo finalmente restaurado chega o dia da coroação de Twilight que mesmo com um pouco de medo ela começa sua vida como governante de equestria e assim se passam muitos anos ela está toda alta e charmosa e o Spike meu deus do céu vemos uma equestria muito mais diversa em raças e ela acaba herdando a escola de jovens talentos que antes era da princesa celestia e lá ela acaba conhecendo Luster Dow uma aluna destaque que é muito parecida com ela quando ela era mais jovem e a história meio que se repete a Luster que tinha dificuldade de fazer novos amigos acaba sendo ajudada pela própria celestia eles vão pra Ponyville ela acaba conhecendo a escola da amizade que agora está sendo dirigida pela Starlight e o Sunburst muitos rostinhos familiares também são professores na escola e no final das contas a história acaba com aquele gostinho de como ela começou a Luster acaba fazendo amizade com diversos tipos de criaturas e as Main Six lembrando do seu passado olham aquela cena com brilho nos olhos e assim acabamos essa linda história sobre amizade e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo deu um trabalhão pra fazer então se puderem retribuir deixe seu like aqui embaixo comente qual é o seu personagem preferido e também se inscreva no canal e no sininho pra receber as próximas histórias do resto muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora aquele beijo no seu coração de melão e tchau valeu desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho é sério o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais e se você ainda não é membro desse canal torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do whatsapp e talvez outras coisitas mais um salve a todos do agente negão valeu bom tá aí gente isso daí foi lá o é hora da história conversa tu não tem que ver o nome porque é um nome meio grande do canal mas cara muito bom o vídeo e eu que nunca vi Manilo Pony na minha vida eu acabei curtindo aqui alguns acontecimentos é claro narrado pelo amigo aí dono desse canal e mano muito bom cara é assim até interessante como eu falei para vocês né que traz muitos elementos ali dentro dessa obra embora pareça uma coisa assim bem fofinha coisa de pône e tal mas antes eu não entendi o que tinha essa fanbase gigantesca e tal eu sei que tem aqueles fãs que são bem né bem né que bota aquelas orelhas e tal o rabo e tudo mais mas de repente tem pessoas que só gostam da obra mas por causa das histórias que ela traz tá ligado porque tem muita coisa diversa nessa obra mano tem muita coisa que não é só baseado em coisa infantil amizade amor não tem muita coisa ali que realmente remete a muita coisa da nossa realidade cara então é bem interessante eu curti Manilo cara tá ligado acho que eu virei Brony Brony é isso que vocês queriam ouvir né então tá virei Brony acho que eu vou até assistir alguns episódios talvez quem sabe bom mas é isso gente eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aqui o meu reaction tá bom foi um reaction meio longo mas eu vou deixar o link lá do Hora de História da História Conversa Tum tem que vir de novo aqui que eu sou não esqueço né vou deixar aqui na descrição do vídeo e caso vocês queiram mais algum vídeo deles aqui de alguma outra obra que vocês acompanharam e vocês sabem que eu não acompanhei ou vice-versa alguma coisa que eu já vi talvez vocês não viram sei lá todo mundo já viu se ele tiver alguma coisa assim deixa nos comentários pra gente poder assistir juntos tá bom vou ficando por aqui por favor dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora de repente vocês deixaram passar e também dá uma olhada no meu segundo canal que tá parado para um caramba eu sei vou tentar retomar mas né tempo do negão é meio corrido então por favor me ajude nesses dois canais tá bom vou ficando por aqui até a próxima e valeu tchau tchau tchau